Olá poderosos e poderosos, tudo bem com vocês? Vamos de cheiroso hoje e esse cheiroso é um tanto especial porque ele tem, ele é um perfume, na verdade amadeirado, floral, almiscarado e compartilhável De quem que eu tô falando? Molec One Um perfume delicioso E se você ficou curioso em saber as minhas impressões sobre essa joia continue assistindo esse vídeo, já deixa o seu joinha se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo porque é super importante pra gente se você quer que a gente traga mais conteúdo e mais novidades compartilha aí com seus amigos e vamos crescer junto com a gente Bora lá começar? Então vamos lá galera Esse perfume, ele foi lançado em 2006 pelo Gesa Schwann que é um alemão e ele tem uma única nota que é o ISO-E Super que é uma nota sintética eu consigo sentir nota de cedro sabe qual a sensação que eu tenho? o André também sentiu a mesma coisa quando eu borrifei no braço dele é como se você estivesse entrando numa floresta de cedro e acabou de chover e o mais interessante desse perfume é que você, quando você borrife em você você sente esse cheiro delicioso depois de um tempo ele some e aí conforme alguns movimentos que você faz você sente ele novamente e ele fica sumindo e aparecendo o dia inteiro e eu achei a fixação dele incrível pelas primeiras vezes que eu usei eu tomei banho passei o perfume fui dormir, eu gosto de dormir perfumada de manhã ainda senti o cheiro na hora do almoço conforme o movimento que eu fazia do cabelo eu sentia o cheiro e o legal é que as outras pessoas sentem o cheiro em você ele vem dentro dessa embalagem ele é um perfume como eu falei, ele foi lançado em 2006 foi um auê, uma febre, uma loucura em torno dele tinha a fila de 600 pessoas esperando uma coisa de louco ele vem sem tampa mesmo esse aqui é o de 100ml e ainda bem que eu comprei o de 100ml porque se eu tivesse comprado o de 30ml eu ia me arrepender porque eu amei esse perfume e ele tem uma vantagem de ser um perfume compartilhável ou seja, você pode misturar com outros perfumes criando um cheiro único, digamos assim ele é unissex ele pode ser usado tanto por homens como por mulheres é um cheiro não dá pra descrever, gente ao mesmo tempo que aquele cheiro limpo fresco ele tem um toque marcante eu fiquei simplesmente apaixonada por esse perfume faz o que? não faz uma semana e olha o tanto que eu já usei eu vejo a Catinha Santos falar dele no canal dela e ela é exagerada ela já tá assim com um por aqui já tem três na manga guardado de tanto que ela se apaixonou e de tanto que ela falou nesse perfume também ela foi uma das grandes culpadas eu fiquei louca pra experimentar e realmente esse perfume ele não é um perfume barato mas ele vale cada gotinha ele é sensacional eu ainda não fiz muitas misturas com ele a gente fica meio com medo de misturar então os dias que eu for ficar mais em casa eu vou tentar misturar ele com outros perfumes que eu tenho mais ou menos na mesma vibe uma coisa mais floral mais almiscarada e vamos ver como é que ele se comporta e quais os cheiros que eu vou estar criando aí, né? porque eu acho uma coisa assim que todo o diferencial dele é esse que você pode misturar com outros perfumes e que ele tem uma única nota sintética mas é um perfume delicioso quem não experimentou vale super a pena experimentar meu marido outro dia usou eu gostei muito de sentir esse cheiro nele eu vi várias resenhas e falaram que em cada pessoa ele tem um cheiro diferente porque ele se adapta ao cheiro da sua própria pele como eu não tive muita experiência disso porque só fomos eu e meu marido que usamos eu não achei que o cheiro dele ficou diferente no Alexandre eu acho que foi o mesmo cheiro no Alexandre o mesmo cheiro em mim e agora eu buifei no braço do André e eu senti que tá o mesmo cheiro então eu não sei se isso foi uma coisa de marketing alguma coisa comercial mas eu não senti que mudou o cheiro não eu achei que permanece o mesmo cheiro que parece que você tá entrando numa floresta onde acabou de chover ele é delicioso só isso que eu tenho pra falar perfume muito, muito, muito gostoso então é isso galera espero muito que vocês tenham gostado clica aí no gostei de novo pra mim ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades do canal e compartilha esse vídeo se você gostou que isso ajuda a gente a crescer e trazer mais conteúdo pra vocês super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau tchau